A CIDADE NO BRASIL Me ria a pessoa, punham duas tábuas no meio da sala, estendiam-na ali, onde esticadinha, para ir elegante, e ficava ali, um espetáculo, eu tinha-lhe um medo que me cagava toda, e iam buscar duas mulheres, então, o caixão, a pé à vila, trataram o coijo, e duas mulheres iam buscar o caixão à cabeça para aqui. Já vinham com Ribas, em 10. E Ribas não ribava. O velho, o pai. Elas iam nos buscar à cabeça, ainda me lembro do tio Vila de Xaxa Bastião, que elas foram buscar o caixão à cabeça, chegaram ali. Mas foi ali, faziam-lhe ali no Arturinho? Sim. Era? Sim, mas ainda ia longe, eu sei que vinham com o caixão à cabeça, eu fui fora com o espetáculo, às casas. Não havia carros. Quando eu vim sair a tratar, já era do rio. Ah, lá de cima. E depois é que metiam-no lá dentro, lá lavavam o que tinham a lavar, e vestiam o rato, vestiam-no lá dentro. E depois a casa, que as casas também eram todas velhas, aparelhavam a cobrir nas paredes todas. Estava ali um armador e a cobria com tudo, com panos. Panos, 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 panos a toda a volta. A gente entrava para ali, era uma sala de panos, de trapos e o caixão. E que cores? Assim, ainda há para às vezes aí, ainda aparece aquele preto com coisas douradas, assim, cheira a mortos. Era, era. Depois eram a comedoria, um sítio que morria a pessoa, e ao invés de estarem ali a chorar e a volar o morto, eram dois pochinos ali a comer e a bober, dois homens. Eu nunca. Não? Eram. Os irmãs livres eu ia comer aí. Mas os outros iam. Eram duas mulheres para ir buscar o caixão, que foram, que iam. A mulher que andava a convidar os das Irmandades, e havia muita gente ali a comer, à pala do morto. E depois que vinham passar ali na noite... E depois vinham nos parentes, todos vinham para ali, e passar a noite, contar anedotas e estarem ali ao lume, a tomar café toda a noite e o que fosse. Agora iriam assim para as casas, para as capelas. Agora vão para as capelas, é outra coisa. Um regalo, um escalo. E eram os doridos. Pronto, morreu o pai, a mãe, o irmão. Não lhe apetecia comer, não comia. Ele ia chorar e não comia. Os outros todos encheram o cu, à pala do morto. E era assim antigamente. Tudo, cobertinho. Porque as casas estavam velhas e então era aquela moda. Também era moda nas casas que eram melhores. Sim. E não foi aqui uma que se levantou a dizer que queria arroz? A ver, eu lembro-me de descontar em isso. Estava, pronto, ou desmaiou, ou não sei o quê. Morreu e... Morreu. Puxava que estava morta, foram buscar o caixão, meter-me adentro e fizeram uma arrozada para estarem todos ao lume a comer os que estavam vivos, os doridos. E ela cantava o que se levantou, o que apareceu na cozinha. E eu também quero arroz.